Olá, tudo bem? Meu nome é Mayara, sou médica ginecologista e obstetra do Centro Médico Gastroclínica e hoje eu vim falar para vocês sobre a campanha do Outubro Rosa. Vocês sabiam que no mês de outubro existem campanhas de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama? E vocês também sabiam que prática de atividade física e controle da obesidade são fatores fundamentais para a prevenção desta doença? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a partir dos 40 anos se inicie o rastreamento através da mamografia. Porém, se você tem fatores de risco, essa idade deve ser individualizada. E lembre-se, nós estamos aqui por você. Mantenha seus exames preventivos em dia.